Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa, pra sentir amor e eu sinto gritar Pisando descalço no prego pro alto, pra me machucar ou me aliviar Chegando aí perto na dor do meu peito, um nó na garganta que não quer passar Vamos pegar essa! Uou! 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 Vai lá, vai lá, chama lá, velho Aê! Essa é a batalha do galo e ser londrina, paraná, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar! Essa é a batalha do galo e ser londrina, paraná, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer! Seu peito é vermelho e já vem acima, as azuis raras como araras Pega a visão que eu chego agora, eu vou ser certidista que é quieto, o sangue não, azul é preto É preto mesmo, tá ligado? Não improvisando Você é oceano, eu sou o mais... Tá ligado? Agora eu explana que você é um saço bem bolado Ele não é oceano, você é isso aí Eu vou fazendo meu freestyle e aumentando meu QI Sabe o que que cê é? Eu vou seguindo o versado É igualzinho cê vem em casa, que tá tudo arriscado Ah, mas pode pá Que eu tô ligada que você chega, mas aí cês não vão andar de frente Porque a tua rima não é coerente Pode pá que vocês não é eficientes Relaxa, eu não sou bem bolado, não preciso ser bem bolado pra tá aqui Mas se você é bem bolado, por favor, sai daqui e cedo espaço pra outra MC Dá pra entender o que eu falei pra ti? Então cedo espaço eu faço outra sede Você não entendeu por que seu rima é chata e sua mentalidade é de uma... Tá ligado, Flamin? Cês tá ligado? Salva de palma aí pra eles aí, Flamin Bagulho é difícil fazer isso aqui, mano Bagulho é de improviso, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? 1 a 0 os moleque aqui, certo? Terminou, começa Pão no galo, DJ Essa é a final, última batalha da noite Valendo cinturão, valendo a camiseta da batalha do galo Valendo o mérito E como eu disse, Bobb13 E adquirida a hand Salve Bobb13, batalha da alveia Tamo junto, povo E aí, aham, 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 aham Se o beat é trap, eu sou bem rico Oposição de prestígio Todos os gritos é egípcios Você nem pegou essa pinta porque eu sou hiperbólico Você é egípcia Mas minha cima ficou aerodóprio E hierógrafo Mata ele, mata ele, mata ele Você falou até de preto, demorou que essa ideia é líbia Mas olha a sua, que a noite é negra e ela é lista Você tá ligado? Tá aí, então se liga Essa aqui é a vida Eu sei que a noite é linda, você posa nesse versário Eu vou fazendo isso aqui, sua cara fica amassado, mãe Cada detalhe, por isso eu sigo versado Então é noite de Van Gogh, você morre, isso é o estrelado O disco tá arriscado e você é que é o loco E eu faço rima e o disco é igual hip-hop Você tá ligado, maluco, e você não está Eu faço grafite em moda, que é o breakdance Entendi o breakdance, mas não manda rima, não manda rima Realmente você é disco, não é free party, é platina Só pra entender que eu tô rimando, só que hoje todo eu decodificando Agora eu tô impossibilitando É platina, demorou, mas aqui você é louco Pode ser até platina, mas não é que ficar com ouro Você fica destacificado, porque aqui com certeza você tá pra baixo Você pode ficar com ouro, isso é foda que não declina Os cara até falou, até uns papo aqui de platina Mas você entendeu errado, por isso que eu tô no trono Então sou o Pablo Escobar, escolhe plata ou ploma Não é Pablo Escobar, você é um mongol Você falou de platina, tipo de criança que vive de lão Sabe que é isso, meu mano? Você não pega, você se entrega na rima Agora só rima, você nega? É Fica legal Coloca a mão pra cima que esse beat é agressivo Três horas da noite, né madrugada Fazendo na parada, rima improvisada Mas você não vai embora, sabendo é sem chacota Três horas sem sair fora, é melhor que sai agora Tipo racionais, aqui é só falamento Você sinta rima, mas você não é o detento Eu tenho o meu diário, você não pega Você não é o detento, você só dói que se lava pra grava Eu não sou detento mesmo, até porque na moral Faz tempo que eu peguei liberdade da caixa cerebral Você não entendeu, você orienta na zona lente Até porque nós vai também nos fazendo pintura rupestre Ganhou a liberdade, mano, mas a rima é frissareira Ganhou a liberdade, mas tá de tornozeleira Ah, você sabe que você tá preso a mim Agora que eu vou rimando, te mata, tá sim Não tá de tornozeleira, até porque o papo é concreto E mesmo se não tivesse, joga alumínio e tudo certo Pra quem conhece, não se esquece na frente Onde é fazendo, se faz, nem que é louco que tu me conhece Ah, você tá tirando, tá ligado, mano Que aqui agora você já vire O cara fala de alumínio Mas alumínio que você conhece É só, você bota no narguilho Isso mesmo, é isso que eu sinto na expressão Até o narguilho tem essência e essa porra aqui não É foda de entender que tu não consigo ver só Até o narguilho tem essência e tu aí com os cavão queimados É mesmo? Tá ligado que eu bato no peito? Quem é você é pra ditado, quem tem o respeito? Tá ligado, mano, que você é um fútil, um inútil Eu vou te matando até o túmulo E respeito, eu não entendi nada, eu não falo isso Você que tá apanhando e você não tá tendo seu compromisso Ou é foda, toda vez que eu falo aqui, então pode falar Parte 2 da rima, você não vai começar a se vitimizar Não é vitimizar, você não encara Eu posso até apanhar, mas sempre vou dar minha cara a tapa Você tá ligado, mano, e você não corre a correria Eu apoio mesmo, mas sempre mantendo a minha família Tão ajeitado na caminha Tá talha brava, mano Não é nada fácil fazer isso aqui, mano Bagulho é difícil, tá ligado? Às vezes tá olhando, parece ser fácil Mas é difícil, bagulho é tudo De convívio que vem na cabeça, você tem que falar e boa Mas, isso aqui é só o que ganha, uma tapanha Vamos pra votação Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Portuga? Faz barulho eu Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi a Cleopoda Faz barulho eu Deu pra ver aqui, família Samba de palpa, as mina Portuga e HSA Deu pra ver pro HSA Parabéns, parabéns a todos os MCs Muito obrigado, geral, por ver, mano Por estar aí pros campeões, tá ligado? E pegar a taruza de time Parabéns pras mina Chegar na final Tomaram demais Representaram Parabéns, lembro de coração Tamo junto Camiseta que você vai voltar semana que vem Eu tava vendo a camiseta Tá ligado? Semana que vem Seja tarde, não vem Ah, 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 ah